Em São Sebastião do Anta, disputam as eleições visando o Poder Executivo pela coligação respeito e transparência que reúne os partidos republicanos e MDB. O agricultor Ailton Geraldo Pinto, mais conhecido como Ita Pacheco, de 55 anos, do partido MDB, é candidato a prefeito. Ita Pacheco declarou um patrimônio de R$ 341.978,43 a Justiça Eleitoral. O candidato a vice-prefeito é o agricultor Jaime Jacinto Coimbra, de 57 anos, do partido republicanos. Bens declarados no valor de R$ 369.900. Pela coligação Juntos Fazendo a Melhoria na Vida do Nosso Povo, que reúne a Federação PSDB Cidadania, PSDB Cidadania Avante, Osmaninho Custódio de Melo, mais conhecido como Maninho, de 53 anos, do partido PSB, é candidato a reeleição ao cargo de prefeito. Maninho declarou um patrimônio de R$ 73.907,00 à Justiça Eleitoral. O candidato a vice-prefeito é o agricultor Adolfo Gonçalves de Brito, mais conhecido como Dofim, de 48 anos, do partido PSDB. Bens declarados no valor de R$ 221.996,02. Música 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 Música